Daqui a pouco o Ministério da Saúde vai atualizar o boletim sobre o coronavírus, não é isso? Luciana Colares de Holanda, bom dia pra você. É isso mesmo, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Eu já tô aqui no Ministério da Saúde, onde o ministro Luiz Henrique Mandetta e o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, vão atualizar esse boletim sobre o coronavírus da China. Entre os chineses, o número de mortes já passa de 100 e o vírus já se espalhou também por outros países. A entrevista coletiva vai começar daqui a pouquinho, às 10h30, e vão ser apresentadas as medidas que o Brasil vem adotando para impedir que o vírus chegue ao país e também as recomendações para a população e a rede pública de saúde. E ontem, a Anvisa reforçou que os protocolos para prevenir a entrada do coronavírus aqui no Brasil estão atualizados. As medidas são as mesmas adotadas em outras situações em que houve risco de epidemia mundial, como o ebola e o H1N1, por exemplo. E a gente vai saber que medidas são essas, agora com a repórter Mariana Jungmann. Comandantes de navios e de aeronaves são obrigados a notificar as autoridades brasileiras sobre casos suspeitos. Nessa hipótese, os passageiros e tripulantes podem ser colocados em quarentena. Avisos sonoros também foram reforçados em terminais de passageiros e fronteiras, com orientações sobre higiene e para que as pessoas se distanciem ao falar umas com as outras para evitar contato com a saliva. A agência de vigilância sanitária também negou boatos envolvendo um navio proveniente de Singapura, que está atracado no porto de Santos e contém tripulantes chineses. De acordo com a agência, não há passageiros contaminados na embarcação. Estamos atentos, atentos, atuantes, para fazer o que é necessário, buscando levar a proteção à saúde do cidadão. Essa é a nossa missão fundamental.